Senhoras e senhores, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene de transmissão de cargo da Diretoria do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Neste momento, convidamos para compor à mesa diretora desta sessão solene o Sr. Carlos Augusto Dias Evedo, chefe de gabinete do MCTI, representando o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sr. Celso Pancera. O Sr. Jesualdo Pereira Farias, secretário de Educação Superior, representando o Ministro de Estado da Educação, Luísio Mercadante. O Sr. Luís Davidoves, presidente do Conselho de Administração do IMPA. O professor César Camacho, diretor do IMPA na gestão 2003-2015. O Sr. Jacó Pález, presidente da Academia Brasileira de Ciências. O Sr. Ildeo de Castro Moreira, vice-presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O professor Hilario Alencar, presidente da SBM e a Sociedade Brasileira de Matemática. E o professor Marcelo Viana, a ser empossado neste ato como diretor do IMPA. Neste momento, convidamos a todos para quem, em posição de respeito, acompanhe a execução do hino nacional. O Dr. Adelaide Brasileira de Matemática. O Dr. Aronda, seguinte lleva o rin 너로 no play. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com grado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, abaste toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, pobre do pulo sul E o teu futuro, és velho, és a realeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos franceses, com as mães gentil Pátria amada, o Brasil Deitado eternamente, meu se esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, abaste toda a casa, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lar parou que os tentas estrelado E digam, vende louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém de amor, a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mães gentil Pátria amada, o Brasil Música Música E neste momento gostaríamos de registrar e de agradecer a presença nesta cerimônia das seguintes autoridades O vice-presidente da Sociedade Brasileira de História e da Matemática, senhor Marcos Vieira Teixeira O diretor do Instituto de Geossciências e Ciências Exatas, senhor Sérgio Roberto Nobre O senhor Caio Castro Lima, substituindo o secretário de Estado de Educação, professor Antônio José Vieira Neto O presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, senhor Antônio José da Silva Neto O senhor Maurício França, representando o presidente da FINEP, professor Vanderlei de Souza O diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, senhor Ronaldo Sintra Schellard O vice-chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática da UFRJ, professor Graham Andrew Smith O professor Eugênio Reis, representando a diretora do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, senhora Luisa Bertol E o professor Luiz Belacqua da UFRJ, nossos agradecimentos a eles pelo prestígio da participação E neste momento cedemos a palavra ao professor César Camacho, que com grande determinação, dedicação e dinamismo Esteve à frente da direção do IMPA nos últimos 12 anos Muito obrigado Doutor Carlos Augusto de Azevedo, chefe de gabinete do MCTI, representando aqui o ministro Panceira Doutor Jesualdo Pereira Farias, secretário de Educação Superior, representando aqui o ministro Aluísio Mercadante Professor Luiz Davidovic, presidente do Conselho de Administração do IMPA Doutor Hildeo de Castro Moreira, vice-presidente da SBPC Professor Jacopales, presidente da ABC Professor Hilario Alencar, presidente da SMBM E professor Marcelo Viana, diretor a ser empossado Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui nesta ocasião Após três mandatos como diretor do IMPA Predomina em mim a satisfação de entregar ao meu sucessor Uma instituição que está no ápice da excelência em toda a sua história de 63 anos O núcleo duro de uma instituição científica é seu corpo de pesquisadores No período em que dirigia a instituição, o IMPA Expandiu seu quadro científico em mais de 50% Enquanto na maioria dos institutos de pesquisa nacionais, o quadro científico diminuiu Atualmente, o IMPA conta com 48 pesquisadores Com as novas adquisições e mediante a criação de vários programas especiais O intercâmbio científico com o exterior foi enriquecido Este ano recebemos 800 meses de visitas científicas ao IMPA Uma cifra sem precedentes, equivalente a um acréscimo de mais de 70 pesquisadores permanentes ao nosso quadro O que consagra o IMPA como um centro de intenso trânsito internacional Foram 12 anos em que o IMPA fortaleceu sua imagem de instituição de excelência Com o elevado índice de produtividade dos seus pesquisadores Comparável ao dos melhores centros internacionais E ainda, com as muitas distinções alcançadas Em particular, o número sem precedentes de palestrantes do IMPA No Congresso Internacional de Matemáticos de 2014 E a medalha Fields conquistada por Arthur Ávila Do ponto de vista financeiro, o orçamento do IMPA cresceu mais de 8 vezes nos últimos 12 anos E se adicionamos o orçamento da OBMEP Esse crescimento passa a ser maior do que 20 vezes o orçamento do IMPA em 2003 Contribuiu para esse crescimento o aporte do MEC Que desde o ano passado participa como interveniente no contrato de gestão Que o IMPA mantém com o MCTI Em suma, nesses 12 anos Não faltaram ao IMPA recursos para atender A todas as demandas de seus pesquisadores E além disso, foi possível adquirir um pequeno prédio Que servirá como residência para alunos e visitantes E ainda reformar completamente a sede do IMPA De maneira a acomodar o vigoroso crescimento da instituição Por outro lado, esse não foi um período de recursos federais abundantes para a ciência Nesse mesmo período de 2003 a 2015 O orçamento do MCTI apenas duplicou Na realidade, entre 2004 e 2010 O crescimento do número de pesquisadores do IMPA Foi conseguido mediante duas inovações As doações privadas e as emendas parlamentares Os aportes privados ao IMPA Iniciaram-se em 2004 com Armínio Fraga e Pedro Moreira Salles Responsáveis pelas doações que permitiram A contratação de dois pesquisadores Esse foi o começo da formação de um respeitável conjunto De 15 doadores Personalidades notáveis do setor privado Dentre os quais podemos ainda distinguir A Jim Simons Cuia doação permitiu a criação das cátedras Chern e Simons E a importante doação do Grupo Globo E da família Marinho De um valioso terreno de 250 mil metros quadrados Contigo a este local Onde o IMPA poderá expandir as suas atividades no futuro E para o qual deixamos um projeto arquitetônico Já escolhido Outra fonte importantíssima de recursos Para as novas contratações Foram as emendas parlamentares Promovidas especialmente para o IMPA Pelo deputado Alexandre Cardoso Repetidas vezes Que permitiram a contratação De outros pesquisadores Fortalecendo as áreas de probabilidade E geometria algébrica Um pouco mais tarde Criamos a posição de pesquisador extraordinário Com a contratação de Harold Rosenberg E de Arthur Ávila Este último com o aporte De Armínio Fraga Das 18 contratações Realizadas entre 2004 e 2015 Nove foram fruto de doações Ou de emendas parlamentares O aumento do orçamento do IMPA Por via do MCTI Veio somente em 2010 Como consequência da grande visibilidade Que o IMPA conseguiu através da UBMEP A UBMEP nasceu em 2005 De uma conversa que eu tive Com Eduardo Campos Ministro da Ciência e Tecnologia À época Acordamos em realizá-la Com duas diretrizes fundamentais Devia ser realizada pelo IMPA Única maneira de torná-la viável E ser dedicada exclusivamente Às escolas públicas A criação da UBMEP Foi um passo fundamental Na tomada de consciência De que mesmo sendo Um instituto com prestígio internacional O IMPA é uma instituição brasileira E como tal Deve à sociedade deste país O empenho na disseminação ampla De sua benéfica influência Na busca e encaminhamento de talentos E na melhoria do ensino Da matemática nas escolas do país De fato, a UBMEP Vem tendo um impacto social Muito mais profundo De resgate e valorização De milhares de jovens talentosos E de mudanças estruturais sociais Do entorno em que vivem Um fator essencial Do sucesso da UBMEP Tem sido a autenticidade Do compromisso social De suas lideranças Quero aproveitar Para expressar o reconhecimento A valiosa contribuição Dos funcionários do IMPA Envolvidos com a UBMEP E as centenas de professores Colaboradores em todo o país Que atenderam o chamado do IMPA Para realizar esta grandiosa atividade O IMPA foi criado em 1952 Como um instituto do CNPq O qual tinha sido fundado Um ano antes Era uma época em que o Brasil Desenhava seu futuro Com metas ambiciosas Pouco antes Nos anos 40 Tinham sido criadas a FGV Para aprimorar o serviço público E a CSN Para apoiar o desenvolvimento industrial Que se programava para o Brasil Um pouco depois Desenhava-se a mudança Da capital para Brasília Inaugurada em 1960 Com uma universidade Modernamente estruturada A arquitetura brasileira Dessa época Era reconhecida internacionalmente A música De excelente qualidade Estava no seu auge E a ciência brasileira Mostrava seus primeiros valores Mas ao lado Dessas reconhecidas virtudes De país novo Também haviam claras mostras Da irresponsabilidade brasileira Na economia desordenada Refletida na inflação elevadíssima Apesar disso Vivia-se um clima De verdadeiro país do futuro O IMPA Ainda mantém o espírito criativo E o frescor Dessa época O IMPA é Na realidade Uma instituição Que sobreviveu Até agora Com seus princípios De excelência Intactos Nesses mais de 60 anos De sua existência Foram muitos Os momentos cruciais Vividos pelo IMPA Mencionarei apenas Dois Mais antigos Mesmo com um germe De excelente biblioteca Os primeiros 15 anos Do IMPA Até o fim Da década de 60 Foram de pobreza De recursos Sorte do IMPA Tivesse sido criada Como uma instituição Com muitos recursos Numa época Em que ainda Não havia matemáticos Em número suficiente Provavelmente Se veria transformada Num cabide de empregos A ciência Passou a ser apoiada Com determinação Pelo governo No final Da década de 60 Coincidindo com a chegada De jovens doutores Recém formados No exterior Tanto brasileiros Como estrangeiros O IMPA Correu também O perigo De transformar-se Num cabide De prestígio científico Mesmo pequeno O IMPA Tinha Um sólido prestígio Decorrente Da qualidade Dos seus pesquisadores E sofreu Assédio Num dado momento Na década de 60 Em que o corpo Científico do IMPA Era formado Por três pesquisadores Maurício Peixoto Leopoldo Nashman E Elon Lima O presidente Do CNP Que Enviou um ofício Designando um novo Matemático Para o quadro Do IMPA Sem as qualificações Necessárias Para ocupar Essa posição Mas que contava Com a simpatia Do ministro Da educação Daquela época Os três matemáticos Do IMPA Em visita Ao presidente Do CNPq Deixaram claro Que a contratação Desse novo matemático Implicaria Na demissão Dos três E a nova contratação Foi abortada O IMPA Teve a sorte Na sua história De contar Entre suas lideranças Com as pessoas Certas Na hora certa E também De contar Com a sorte Pura e simples Mas um dia A sorte Acaba Por isso Algumas medidas Destinadas A prevenção De ocorrências Negativas Foram tomadas Recentemente O IMPA Passou por vários Momentos difíceis Que viram junto Com as crises Econômicas Do país A probabilidade De que isso Volte a acontecer Não é pequena Como nós estamos Vendo atualmente Para uma melhor Organização Da prestação De contas Aos numerosos Doadores E com a finalidade De incrementar Significativamente A arrecadação De recursos Privados Criamos um fundo Patrimonial Na forma De um endowment O qual está iniciando Suas atividades Agora O endowment Do IMPA É uma iniciativa Pioneira no Brasil E poderá ser Um fator De estabilidade Financeira Para o IMPA No futuro Hoje Se reconhece Que o IMPA É uma ilha De excelência Isso não é bom Ilias tendem A desaparecer No meio institucional O IMPA Tem que ser De excelência Mas não pode ser Uma ilha O programa De pós-doutorado De excelência Do IMPA Dissemina a excelência No meio matemático Brasileiro Mediante este programa Financiado pela CAPES O IMPA Promove a seleção De excelentes Jovens matemáticos De várias partes Do mundo Para estagiar Nas universidades Brasileiras Além disso O IMPA Abre seus espaços A participação De matemáticos Brasileiros Nos programas Temáticos E nos seus programas De visitantes Considero fundamental Para o país A criação E desenvolvimento De outros centros De excelência Mesmo em outras áreas E considero isso viável Os últimos 12 anos Foram também importantes Na sedimentação Da estrutura De organização Social Do IMPA O número De funcionários Contratados Pela OES Excede hoje Em muito O número Dos funcionários Públicos O que trouxe Uma mudança De hábitos De gestão Salutar Para a instituição Na busca De eficácia Administrativa Só tenho elogios Para o profissionalismo Com que a maioria Dos funcionários Do IMPA Incorporou Essa nova estrutura Como expressão Desse reconhecimento Eu gostaria de saudar De maneira especial Esses funcionários Na pessoa Da senhora Cássia Pessanha Minha assessora Na direção Do IMPA Pelo excelente trabalho Que desenvolveu Durante todos Esses anos Não somente Na administração De vários projetos Importantes Mas sobretudo Dando a pauta De uma nova Visão administrativa E emprestando A direção Do IMPA A imagem honesta Equilibrada E elegante Que a caracteriza O meu reconhecimento Também Aos muitos Colegas Pesquisadores Que contribuíram Com ideias Muitas das quais Deram frutos E finalmente Agradeço A minha família Representada aqui Por minha esposa Maria Isabel Pela compreensão Paciência E apoio Em suportar Tantos anos As inconveniências Familiares Que acompanham Usualmente O cargo De diretor Do IMPA A meu sucessor Professor Marcelo Viana Desejo Sorte Na sua administração E também Boa sorte Para o IMPA Muito obrigado Agradecemos as palavras Do professor Do professor César Camacho E gostaríamos especialmente De registrar Os agradecimentos Tenho certeza Em nome de todos Por tudo Que sempre Deu de si Para o IMPA Nossos agradecimentos Obrigado E convidamos agora Para a sua mensagem O presidente Do conselho De administração Doutor Luiz Davidovich Davidovich Que de acordo Com o estatuto Social Do IMPA Designa O novo Diretor Boa tarde Eu queria saudar Aqui o doutor Carlos Augusto Azevedo Que está aqui Representando O ministro de ciência Tecnologia E inovação Celso Pancera O professor Gesualdo Pereira Faria Secretário de educação Superior do MEC Está representando O ministro de educação Do MEC Aluísio Mercadante Professor Ildeo de Castro Moreira Vice-presidente Do SBPC Representando aqui A Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência E evidentemente Saudar também O professor Jacó Palles Presidente da Academia Brasileira de Ciências Professor Hilário Alencar Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática O professor César Camacho E o professor Marcelo Viana Esse É um momento de festa Não é um momento É uma celebração Não apenas Da Da Posse De um novo diretor Mas Uma festa De continuidade Uma celebração De uma grande instituição Brasileira Que é um orgulho Para a comunidade Científica do Brasil Um orgulho Para o país E é uma celebração Da continuidade Dessa instituição Que se celebra hoje No momento Da posse De um novo diretor É um momento Também De lembrar Os pioneiros Dessa instituição Que já foram lembrados Pelo professor César Camacho Não se Eu acho que não se pode organizar Ou celebrar Uma manifestação Como essa Sem lembrar os nomes De Lélio Gama Leopoldo Narbi Maurício Peixoto Aqueles três grandes cientistas Que deram início A essa instituição Modestamente instalados No CBPF Primeiramente Depois mudando Para um casarão Na rua São Clemente Em 1957 Depois para a rua Luís de Camões A partir de 1967 Até 1981 Quando o IMPA Se estabeleceu Aqui nesse Fantástico prédio É preciso também Reconhecer O trabalho De grande Envergadura Dessa grande Sucessão De diretores Do IMPA Começando com Lélio Gama Seguindo com Lindolfo de Carvalho Dias Elon Lages Lima Jacopales E agora com César Camacho Então essa é uma celebração De continuidade Uma linha De direção E de condução Do IMPA Que se pautou Pelos ideais Daqueles que fundaram O IMPA E realmente A maneira como Começa uma instituição É muito importante Para o futuro dela E o professor César Camacho Deu aqui um exemplo Do critério De excelência E da disposição Até de renunciar Aos seus cargos Que demonstraram Aqueles pioneiros Quando uma Uma candidatura Que não satisfazia Os requisitos De excelência Foi imposta ao IMPA Então O IMPA É uma instituição Que começou bem Começou com um grupo De elite E um grupo Extremamente ciente Da necessidade De ter excelência Nessa instituição E essa E essa compreensão Continuou Até os dias de hoje O IMPA É um exemplo Não só no Brasil Mas no mundo Sabe que outro dia No World Science Forum Eu estava jantando Com dois pesquisadores Da Suécia Um mais velho Outro mais jovem O mais velho Falava do futebol brasileiro O mais jovem Dizia Pois eu conheço O Brasil Pelo IMPA É o IMPA Que o fazia Presar E conhecer o país Então Esse é um momento Muito especial Também por uma outra razão Porque está havendo aqui Uma transferência De responsabilidade Para uma nova geração O Marcelo Está representando Essa nova geração Que assume agora Para a direção Do IMPA E é uma nova geração Que já deu muito Ao IMPA É uma geração Que se notabiliza Mundialmente Pela competência Matemática Pela matemática Que faz E que é produto Desses pioneiros O Marcelo É o que? É neto Não é isso? Científico Do Jacobales Filho científico É filho científico Do Jacobales O nosso Medalha Fields É filho científico Do Wellington Não é isso? E que por sua vez É filho científico Do Jacobales E por aí vai Está certo? Então eu acho Que foram Os pioneiros Que tiveram Esse papel De formar Essa grande geração De matemáticos Que assume agora A responsabilidade Pela direção Do IMPA Então eu vou Num momento apropriado Vocês me conduzam Para isso Celebrar Então transmitir O cargo Celebrar a posse Do professor Marcelo Mas numa curta Nessa curta Alocução Eu só quero Deixar aqui Meu desejo De boa sorte Para você Quero dizer também Que nesses tempos Em que pertenceu Ao Conselho de Administração Tive o grande prazer De conviver Com esse grande diretor Que foi o professor César Camacho E aprendi muito com ele E pude Observar A grande dinâmica Que ele imprimiu Essa instituição Uma dinâmica Que foi além Dos muros Da instituição Como já mencionou O César É uma instituição Que se preocupa Com o papel Da matemática No Brasil E não apenas Com a competência Matemática Dos seus membros É muito importante Enfatizar Que a Olimpíada De Matemática Alcança agora 18 milhões De estudantes Isso é um fato notável E certamente O professor César Camacho Está muito associado A isso Então O que eu quero dizer Aqui Além de desejar Boa sorte Ao novo diretor É dar o parabéns A você César Camacho Por essa dinâmica Que imprimiu Ao IMPA E que eu pude testemunhar Durante esses tempos Em que fui membro Do conselho de administração E depois Presidente do conselho De administração Então Parabéns E boa sorte Obrigado Agradecemos Agradecemos as palavras Do doutor Luiz Davidovich E passamos agora A leitura Do termo de posse Aos 17 dias Do mês de novembro Do ano de 2015 O presidente O presidente do conselho De administração Do IMPA Impossa O professor Marcelo Miranda Viana da Silva No cargo comissionado De diretor-geral Deste instituto Eleito conforme Ata da 56ª reunião Do conselho De administração Do IMPA Realizada em 13 de novembro De 2015 Após ter assumido O compromisso De fielmente Cumprir os deveres E atribuições Do cargo E apresentar Sua declaração De bens Lavrou-se O presente termo Que foi assinado Pelas autoridades Competentes E pelo empossado Assinam o termo De posse O presidente Do conselho De administração Doutor Luiz Davidovich E o professor Marcelo Viana Doutor Luiz Davidovich Doutor Luiz Davidovich Declaramos em possado O professor Marcelo Miranda Viana da Silva A quem temos a satisfação De seguir apresentando A todos Ele tem graduação Em matemática Pela Universidade do Porto 1984 E doutorado Em sistemas dinâmicos Pelo IMPA Em 1990 Atualmente É presidente Do conselho Gestor Do Prof.MAT Mestrado profissional Em matemática Em rede nacional E membro Do comitê executivo Do Maciofa O Mathematical Council Of the Americas Foi membro Do conselho Deliberativo Do CNPQ Presidente da Sociedade Brasileira De Matemática Vice-presidente Da International Mathematical Union Coordenador Científico Da União Matemática Da América Latina E do Caribe Diretor Adjunto Do IMPA Coordenador Do comitê Assessor Da Matemática E Estatística No CNPQ Por duas vezes Representante Da área De Matemática Probabilidade E Estatística Na CAPES E chefe Do escritório Regional Na América Latina Da TOAS Academia de Ciências Do Mundo Em Desenvolvimento Faz pesquisa Em Matemática Especialmente Sistemas Dinâmicos Teoria Ergódica E Teoria Das Bifurcações Orientou 33 Doutores E 17 Mestres É editor De diversas Revistas De Circulação Internacional E membro Titular Da Academia Brasileira De Ciências E da TOAS E também Membro Correspondente Da Academia De Ciências De Portugal E da Academia De Ciências Do Chile Foi distinguido Com a Gran Cruz Da Ordem Nacional Do Mérito Científico E ganhou O Prêmio TOAS Em 1998 O Prêmio Umau Malka Em 2000 O Prêmio Ramanujan Em 2005 E o Prêmio Da Universidade De Coimbra Em 2007 Criou As Jornadas Nacionais De Iniciação Científica Em Matemática Juntamente Com Hilário Lenkar E preside O Comitê Organizador Do International Congress Of Mathematicians Que será realizado No Brasil Em 2018 Ouviremos agora Então As palavras Do Diretor Geraldo Impa Professor Marcelo Viana Doutor Carlos Augusto Azevedo Representando o Ministro Celso Panceira Professor Jesus Aldo Representando o Ministro Aluísio Mercadantes Meus Colegas Meus Colegas Professor O Professor Ildeu Professor Hilário Lenkar Professor César Camacho Professor Jacopales Já foi mencionado Aqui que o Impa foi fundado Em 1952 Começou Pequeno Professor Luiz Davidovich É quem Eu esqueci De saudar Mencionou Que começou Em instalações Modestas Mas não Começou Nem um pouco Modesto Nem no seu corpo docente Que era pequeno Mas era de altíssimo nível Nem numa missão Na missão Extremamente ambiciosa Que foi dada ao Imba Desde o primeiro momento Em pouco mais de seis décadas O Imba se tornou Uma joia Da ciência brasileira E para mim É uma honra Indescritível Ser chamado A dirigir Essa instituição A qual eu mesmo Dediquei Boa parte Desses últimos 30 anos Tendo ingressado No Imba Em 1976 Março de 1976 Na qualidade de aluno É uma honra Também ter o meu nome Incluído Na lista Dos diretores Dessa instituição Clélio Gama Lindolfo Carvalho Dias Elon Lages Lima Jacó Palles César Camacho São grandes personalidades Da ciência brasileira Cada um deles Trouxe Uma contribuição Inestimável Para o Imba Juntamente com o corpo Docentes dessa casa Corpo de pesquisadores Com os nossos alunos E com os nossos funcionários Transformaram o Imba Numa instituição Com uma missão Com uma missão E uma atuação Que não tem paralelo Entre outros centros De excelência No mundo Porque além de uma instituição De pesquisa Do mais alto nível Esse é um instituto Com uma profunda Consciência social E com uma profunda atuação Em todos os outros aspectos Não só da missão Não só da missão original De fazer pesquisa De formar pesquisadores De disseminar o conhecimento matemático De colaborar com todas as instituições do país E de estimular e atuar De modo muito enérgico Na colaboração com países vizinhos É uma instituição ímpar E nós temos isso Testemunho Falando com colegas Do mundo todo Que são atraídos Pelo ambiente científico Dessa casa Mas o meu papel aqui É sobretudo falar Sobre os desafios do futuro Para essa instituição Na visão que eu apresentei Sobre o Imba Foi apresentado Ao Corpo de pesquisadores E ao Conselho de administração As raízes do futuro do Imba Estão apoiadas Num conjunto De uma sequência De fatos Que aconteceram recentemente Que eu considero A maior importância O primeiro deles Já foi mencionado aqui É a otorga Da medalha Fils ao Arthur Uma conquista Que é em primeiro lugar Do Arthur O jovem matemático Com talento invulgar Mas que é também Uma conquista dessa casa Porque aqui o Arthur Foi educado Matematicamente E eu não posso deixar De citar aqui A apresentação Que o nosso colega Etienne Gies Fez do Arthur No ano passado Em Seul Quando Descreveu o trabalho Do Arthur E as razões Pelas quais Ele ganhou a medalha Fils E acrescentou O Imba Estou citando Traduzindo Mas citando O Imba pode Tem direito De ter orgulho Da sua medalha Fils Também no mesmo ano De 2014 O Imba foi distinguido De outra forma Ligada E que projeta A instituição Para o futuro Que é com O direito De organizar O próximo Congresso Internacional De Matemáticos O ICM 2018 Que terá lugar Aqui no Rio de Janeiro Em agosto De 2018 É um evento Quadrenal Que é realizado Desde o final Do século XIX E será a primeira vez Que esse evento Terá lugar Num país Do Hemisfério Sul Essas duas circunstâncias Junto com Também outra Vitória A organização Da Olimpíada Internacional De Matemática Que terá lugar Também no Rio de Janeiro Em julho De 2017 São Conquistas Que assinalam O quanto A matemática Brasileira Avançou Desde O período Que o professor Camacho Mencionou há pouco E o quanto Desse avanço É contribuição Do INPA São também Conquistas Que abrem As portas Do INPA Um novo patamar De excelência Abrem as portas Do INPA A que ele se torne Uma instituição De elite Na matemática Brasileira É um desafio Da instituição Capitalizar Esse Esse potencial Reconhecendo A relevância Dessas conquistas Que eu mencionei O nosso Congresso Nacional Está nesse momento Discutindo um projeto De lei Que declara Os anos 2017 2018 O bienio Da matemática No Brasil Apesar das dificuldades De funcionamento Do Congresso Nacional Devido a circunstâncias Que todos conhecem Esse projeto De lei Vem tramitando Rapidamente Já foi aprovado Na Câmara Dos Deputados E está nesse momento Transitando Para o Senado Federal Uma vez aprovado O projeto De lei Do bienio Da matemática 2017 2018 Vai dotar O INPA E seus parceiros E aqui Vão palavras especiais Para as sociedades Científicas A Sociedade Brasileira De Matemática Representada aqui Pelo meu amigo Hilário Lenkar A Sociedade Brasileira De Matemática Aplicada e Computacional A Sociedade Brasileira De História Da Matemática A Associação Brasileira De Estatística O projeto De lei Do bienio Vai nos dotar De meios Para Atuar Ainda mais E de modo Ainda mais Amplo Em prol Da matemática E da educação Matemática No país Outro Dos fatos Importantes Que marcam O desafio Para o futuro Dessa instituição É a doação Do terreno Feita pela Família Marinho Que o professor Camacho Já mencionou Terreno Adjacente Aquele em que Está situado Esse prédio E Que É Onde nós Devemos Estender As instalações Físicas Do INPA Criar O que vem sendo Chamado Segundo Campos Do INPA Por meio De um plano De expansão Da instituição Que não é só Física É também E sobretudo A expansão Qualitativa Dos serviços Oferecidos Pelo INPA A nação E a matemática Brasileira Esse projeto De expansão Teve desde o primeiro Momento O apoio Enfático Da presidência Da república Expresso Publicamente Pela Presidente Dilma Em cerimônia De premiação Do BIMEP E Permitirá Dar mais Meios Ao INPA Para atuar Mais E melhor Com excelência Crescente No ano passado Pouco depois Que o Arthur Tinha ganho A medalha Fields Eu fui Entrevistado Por um jornalista Que me perguntou Se eu achava Que nós Tínhamos feito A nossa tarefa E tínhamos chegado Onde nós Queríamos chegar A minha resposta Foi Que não Que a nossa O nosso objetivo Não era ganhar Uma medalha Fields É que a cada Congresso Internacional De matemáticos A comunidade Mundial Do mesmo jeito Que se pergunta Quem é o francês Que pode ganhar A medalha Fields Ou quem é o americano Que pode ganhar A medalha Fields A cada quatro anos Pergunte Quem é o brasileiro Que pode ganhar A medalha Fields Esse é o nosso objetivo Como o professor Camacho Mencionou O projeto arquitetônico Do novo campus Do INPA Já foi selecionado Por meio de um concurso Internacional Ele está sendo Adequado Está sendo finalizado E a nossa Previsão A nossa esperança É que a construção Do novo campus Possa ter início Em 2016 Ele vai Conter instalações Para uso acadêmico Inclusive as salas Gabinetes E sobretudo Residências Para nossos visitantes E nossos alunos Que permitam Reduzir os custos As visitas Tornar as visitas Mais atraentes A permanência De alunos No INPA Mais fácil E portanto Ampliar O leque De opções De escolhas Para o nosso Corpo docente O nosso corpo Dicente Tudo isso Nas circunstâncias Em que a nação Se encontra atualmente Representa Grandes desafios Eu tenho Mais que qualquer um Consciência disso Também estou certo De que são desafios Que nós iremos apoiar Com o apoio Do diretor adjunto Cláudio Landim Do corpo científico Da casa Cuja excelência Não necessita Apresentações E do corpo De funcionários Do INPA Cuja eficiência Eficácia E hospitalidade Simpatia São famosos No mundo todo Nessas tarefas Tenho certeza Que nós teremos Também o apoio Do grupo de amigos E patrocinadores Do INPA Que foi sendo formado Ao longo do tempo Como já foi mencionado Aqui E eu tenho Igualmente certeza Que o INPA Continuará contando Com a confiança E com o apoio Das nossas autoridades Do governo federal Do governo estadual E das instituições Da cidade do Rio de Janeiro A vocês Eu agradeço Pela atenção Agradecemos ao professor Marcelo Viana E ouviremos a seguir O professor Hilário Alencar Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Senhores que compõem esta mesa Permitam que eu cumprimento Todos os presentes Nas figuras dos pesquisadores Eméritos do INPA Professor César Camacho Elon Lais Jacob Párez Manfredo E professor Maurício Peixoto Professor Marcelo Viana Trago a alegria Dos que fazem A Sociedade Brasileira De Matemática Por esta nova missão Que ora O senhor assume Trago também Desta mesma comunidade A absoluta certeza Que sua competência Científica e internacional Sua cristalina visão Administrativa Dos problemas E suas possíveis soluções O senhor será capaz De elevar Ainda mais O INPA Finalizo Lembrando ao colega E amigo Que a palavra crise Não existe Para o matemático De fato Os matemáticos Lidam com a palavra Problema E sempre como Desafio Boa sorte Passamos a palavra Agora Ao professor Riudeu de Castro Moreira Vice-presidente Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência Boa tarde a todos Eu cumprimento O professor César Camacho E o professor Marcelo Viana Em nome deles A mesa inteira Em nome da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência Eu represento aqui A professora Helena Nader Presidente Que não pôde estar presente Queria parabenizar Em primeiro lugar O INPA Tudo aquilo que Luiz Mencionou aqui A continuidade A importância E aquilo que o César Camacho Fez o balanço Da excelência E da grande importância Que o INPA tem Para a ciência brasileira Então a gente gostaria De agradecer Em nome Eu acho que certamente De todas as sociedades Científicas brasileiras Eu acho da comunidade Científica brasileira O grande exemplo Do INPA De excelência De pesquisa excelente Em matemática Ao longo dessas seis décadas E por essa preocupação Também com a educação Matemática brasileira Nós que acompanhamos A questão da UBMEP O impacto que ela tem hoje Na escola brasileira Sabemos A importância Que o INPA Gerou com essa iniciativa Junto com a Sociedade Brasileira De Matemática E também Que isso é um estímulo Para outras instituições De pesquisas do Brasil Seguirem o mesmo exemplo Ter excelência E ao mesmo tempo Preocupação Também com a educação Científica brasileira Em segundo lugar Gostaria de cumprimentar O professor César Camacho Pela dedicação Pelo trabalho Desde 2003 Aqui na direção Da instituição Esse trabalho Que ele resumiu Aqui de maneira Sintética Mas que foi extremamente Importante Para essa instituição E ao professor Marcelo Para agora Pelo que o Hilário Me disse Agora temos um grande problema Estamos num momento De problemas E portanto desafios E desafios não faltam E nós As sociedades científicas Temos nos manifestado Recentemente Diante do que A gente está chamando De crise Mas para os matemáticos Agora a gente tem Uma outra denominação Mas independente do nome A gente está bastante Preocupado com isso E o INPA É uma referência para nós Para todos nós De como lutar Com as suas seis décadas Passou por crises Conturbadas Na política brasileira E conseguiu manter Essa qualidade De trabalho E essa preocupação Com a pesquisa brasileira Então gostaria de desejar Ao professor Marcelo Muito sucesso Sabendo que certamente Competência não lhe falta Muito obrigado Passamos a palavra agora Ao professor Jacó Palles Presidente da Academia Brasileira de Ciências Senhores representantes Dos órgãos brasileiros E instituições Com as quais temos Muita relação Calorosas mesmo Como o Ministério Da Ciência, Tecnologia E Inovação O Ministério Da Educação E a SBPC A SBM Eu posso mencionar também A ABC Da qual sou presidente Mas contem pelos outros Inúmeros membros da ABC Que estão aqui presentes E particularmente Eu quero mencionar O belo trabalho Do professor César Camacho Nesse período Inesquecível E eu tenho certeza Que o professor Marcelo Viana Vai dar sequência Não tem como dar No início dos anos 90 Ainda sem a gravidade No início do início dos anos 90 Mas certamente O IMPA Não tem como dar errado Já deu tanto certo Que não vai dar errado É esse otimismo Que Eu quero enfatizar É importante Que a gente acredite No que vai fazer E outro aspecto Importante também Além da excelência Dos diretores Se quiserem Excluam a minha pessoa Muita importância É a ênfase Que o IMPA Dá aos jovens Então eu quero lembrar Que em 1968 Eu retornei do exterior E recebi Uma oferta Muito carinhosa Da UFRJ Naquela ocasião Ainda se chamava Talvez Universidade Do Brasil Eu olhei para o lado E vi um instituto Pequenininho Que eu tinha Frequentado um pouco E me pareceu Muito mais flexível Do que Uma universidade Já estruturada Pesada Então Eu me dirigi A esse pequeno instituto Em que Eu vivi E vários Dos nossos colegas Todos os colegas Da época De bolsas Do BNDE BNDES Hoje Até 1975 Então Isso é importante Assinalar Por que essa escolha? É porque Nesse instituto Pequeno A gente podia Atropelar No sentido De que Jovens Brilhantes Tivessem a sua carreira Muito Baseada Ou inteiramente Baseada Na excelência Do seu trabalho Na sua competência E Interessante Com a ajuda Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que Nos ajudava A acelerar O processo Então Uma vintena De jovens Como Arthur Abler Concluiu O seu doutorado Antes De concluir O curso De graduação Então Esse Então Quero deixar Essa lembrança De que É importante Apostar Nos jovens De grande Competência E nos bons Diretores Sem os quais O IMPA Não marcha Mas com Os quais Que nós temos Agora Certamente O IMPA Vai ainda Mais longe E Terá uma Atuação Mundial Ainda mais Expressiva Do que é Atualmente Que já é Muito grande Parabéns Senhora Camatti Parabéns Marcelo Vena Convidamos agora Para a sua mensagem O senhor Gesualdo Pereira Farias Que é secretário De educação Superior E aqui Representa O ministro De estado De educação Senhora Luísio Mercadante Boa tarde A todos Quero Saudar Professor Carlos Augusto De Azevedo Chefe De gabinete Do ministério Da ciência Tecnologia Inovação Saudar O professor Ideu de Castro Moreira Vice-presidente Da nossa Sociedade Brasileira Para o progresso Da ciência Saudar O professor Luís Davidovich Presidente Do conselho De administração Do INPA Saudar O professor Jacob Palles Presidente Da academia Brasileira De ciências E ex-diretor Desta casa Saudar O professor Hilário Alencar Nosso querido amigo Presidente Da sociedade Brasileira De matemática Saudar O professor César Camacho E parabenizá-lo Pelos 12 anos De trabalho De excelência Nesta casa Como diretor Saudar E parabenizar O professor Marcelo Viana Diretor Impostado Nesta tarde Gostaria De saudar Todos os representantes Das diversas Sociedades Científicas Aqui presentes Saudar Todos os professores Pesquisadores Queria fazer Essa saudação Do nome Do Arthur Ávila E Saudar Igualmente Todos os funcionários Do IMPA E parabenizá-los Igualmente Pelo excelente Trabalho Minhas senhoras E meus senhores Trago aqui A mensagem Do senhor Ministro De Estado Da Educação Aluísio Mercadante Que sempre Destaca O respeito E o reconhecimento Devotados A esta Importante Instituição De Ensino Pesquisa Extensão Que tanto Orgulho Tem causado A comunidade Científica Nacional E que tanto Destaque Tem amelhado Na comunidade Científica Internacional Trata-se De um projeto De mais de 60 Anos Que trabalha A formação De pesquisadores Em matemática Desde a educação Básica Até a pós-graduação Aqui Encontramos Gênios Que se dedicam A esta ciência Com referenciais De gestão Eficiente Tanto Na parte Administrativa Quanto Na parte Acadêmica Amparado No trabalho De seus Antecessores Que transformou Essa instituição Em uma das mais Prestigiadas Da América Latina O professor Marcelo Viana Portador De irreparável Experiência Nacional E internacional Conduzirá O IMPA No período De 2016 A 2019 Neste período Renovamos O compromisso Do MEC Em apoiar As suas ações Como temos feito Desde 2001 Após a sua Transformação Em organização Social Assumimos O financiamento De 50% Das Olimpíadas Brasileiras De Matemática Das escolas Públicas Em 2015 Em um ano De crise Econômica Foram repassados Pelo MEC Ao IMPA 26,5 Milhões De reais Assumimos Ainda Compromisso De ajudar Nos trabalhos Iniciais Ao projeto De expansão Desta querida Instituição A ampliação Do IMPA Fortalecerá O seu papel Como centro De excelência Em matemática E possibilitará A consolidação De novos projetos Com destaque Para o centro Para a disseminação Da matemática Com importantes Programas Voltados Para o quarto E quinto Anos Do ensino Fundamental Para intercâmbios Entre os professores Premiados Da OBMEP Para as caravanas Da OBMEP Com bolsas De manutenção Da OBMEP Publicação De livros E vídeos E OBMEP Na escola Este Em colaboração Com a CAPES Outras ações Que contarão Com o apoio Da CAPES Como o programa De aperfeiçoamento De professores Do ensino médio E ampliação Do programa De iniciação Científica Da OBMEP Também serão Fortalecidas Destaca-se ainda Como grandes desafios Para o período Da gestão Do professor Marcelo A realização Aqui no Rio de Janeiro Já citada por ele De dois grandes eventos Internacionais A Olimpíada Olimpíada Internacional De Matemática Em 2017 E o Congresso Internacional De Matemáticos Em 2018 Minhas senhoras E meus senhores Prezado Professor Marcelo São muitos São muitos os desafios Para os próximos anos Mas certamente Serão também Muitos Aqueles que estarão Ao seu lado Nesta nobre E continuada Missão De encantar Jovens e adultos Pelo maravilhoso Mundo Da matemática Em nosso país Parabéns E desejo Muito sucesso Muito obrigado A todos Anunciamos E agradecemos A presença Do senhor Fernando Lins Que é diretor Do centro De tecnologia Mineral O CETEM E neste momento Representando O ministro De estado Da ciência Tecnologia E inovação Senhor Celso Pancera Nós ouviremos O chefe De gabinete Do MCTI Senhor Carlos Augusto Dias Evedo Bem Uma boa tarde A todos E a todas É um prazer enorme Estar aqui Poder representar O ministro Nesse momento O ministro Não pôde comparecer Em motivo De uma outra agenda Mas ele Pede que Eu represente Aqui e que traga A sua mensagem A mensagem De parabéns Ao IMPA Por todo esse trabalho Feito durante todo esse tempo Agradecendo O trabalho Muito bom Feito pelo Doutor César Camacho Nesse período Que continuou A trajetória Do IMPA Agradecendo também A todos os ex-diretores Principalmente O professor Jacó Pales Que foi um marco Também Dessa luta Pela ciência No Brasil A ciência É uma coisa Fundamental O desenvolvimento Científico É fundamental Para o desenvolvimento Do país O país Que não Domina a ciência É dominado E essa coisa Importante Da ciência Chegar lá Na juventude Havia uma Comparação Não sei exatamente Quem fez isso Mas tinha razão Da ciência Com o futebol E disse que O país Vai ter um plantel Científico No momento Em que Todas as crianças Puderem ter chance De chegar na ciência Nós temos bons Jogadores de futebol Porque todos os meninos Ganham uma bola E tem oportunidade De ser testado Ali Aí depois O chefe sai da linha Vem para o meio de campo Para a defesa Vai ser gandula E vai fazer física Assim como eu Não consegue jogar bola Vai fazer outra coisa Mas enfim Foi testado Então é muito importante Que nós possamos Dar essa oportunidade Aos jovens Desse contato Com a ciência E isso Que Esse espírito Inovador Esse espírito De quebra De barreiras Que bem colocou O doutor Jacopales Quer dizer De você Pular etapas De você Encortar caminhos De você Poder abrir os caminhos Para aquelas Pessoas Que Podem Passar Por esses Atalhos Você não tem por que Manter uma coisa Burocrática Eu lembro muito Aqui Desse Papel do IMPA Quando O IMPA Começou Essa coisa De fazer o doutorado Direto Muitas reações De conservadorismo Que é ruim A mesma coisa Quando Nós começamos Lá com O Aroca E o Ivo Barbieri Na UERJ A iniciação Científica Júnior As pessoas Diziam que Os garotos Do segundo grau Iam para os laboratórios Atrapalhar os cientistas Criar problema E tudo mais E hoje É muito contrário A maioria dos pesquisadores Preferem pegar Os garotos Lá no segundo grau E fazer a formação Toda Então isso é muito importante A Olimpíada de Matemática Tem revelado Uma série De vocações No país Nós inclusive Já estamos Já conversamos aqui Com O doutor César Camacho Com O nosso novo diretor Marcelo Viana Que nós vamos fazer Um apoio maior ainda Para esses meninos Que estão vindo Da Olimpíada de Matemática Está bom Ele ganhou a Olimpíada Mas é preciso E além da Olimpíada Continuar esse apoio Apoiar mais Para que eles possam Se desenvolver mais E Porque isso É a grande riqueza Do país A sua juventude É na verdade A grande riqueza Do país O país tem A inteligência dele Aí Se nós E graças a Deus A distribuição Da inteligência Ela é democrática Ela está em todos os lugares Independente Das situações Econômicas A situação Econômica Às vezes Não permite Que essa democratização Das oportunidades Sejam iguais Então Isso que a gente tem que De alguma maneira Vai passar Quer dizer Permitir Que apesar Das situações Econômicas Você possa Dar oportunidade Para todos os jovens Serem testados Na sua habilidade No caso aqui Da matemática Ou das ciências Em geral E aí O país Vai começar A reconhecer A poder Atuar Nesses Talentos Sejam Na ciência Na música Onde for Nas artes Mas é necessário Isso Você expor A juventude A todas Essas oportunidades Para que você Dali Possa Incentivar E Trabalhar Para que eles Se desenvolvam bem E com o seu desenvolvimento Desenvolver também O país Eu queria deixar aqui Os agradecimentos Do ministro Ao excelente trabalho Feito pelo doutor César Camacho Dar os parabéns Ao Marcelo Dizer que nós estaremos lá Dando todo o apoio Para o Marcelo Para o IMPA Que nós estaremos Sempre à disposição A porta Sempre está aberta Provavelmente Não resolveremos tudo Mas vamos resolver Tudo que for possível Vamos trabalhar juntos O problema não será só dele O problema será nosso Estaremos juntos Nessa caminhada Para que o IMPA Continue na sua trajetória Importante De liderança Científica No país Muito obrigado Uma boa tarde Agradecemos os componentes Da mesa Pelas palavras E gostaríamos de pedir A todos Por gentileza Que se posicionem De pé Para uma fotografia Oficial Deste significativo Um momento Uma fotografia Que fica mais bonita Ao som de palmas Nossos sinceros votos De muito sucesso Ao professor Marcelo Viana E sua administração E em nome do IMPA Gostaríamos de agradecer A todos Pela presença E de convidá-los Para um coquetel Que será servido No foyer Onde o professor Marcelo Viana Irá receber Os cumprimentos De todos Nossos agradecimentos E uma boa tarde Aplausos